Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa Vamos lá, alunos, alunos e aluninhos Nessa vídeo aula, que está sendo gravada de madrugada Mas não tem problema www.gimp.org Clicando em download Atualmente está na versão 2.6 Mas já terá a nova versão 2.7 Que incrementará novos recursos e estará melhorando ele Principalmente a questão da interface Aqui você pode estar baixando ele tanto para o Windows Como para outros sistemas operacionais, como o Linux Aqui já está o programa instalado Esse é o painel inicial dele Esse é o painel principal de opções Que tem esse menu de arquivo e de seleção Mas se você clica o botão direito Esse menu acima também aparece aqui Aqui é a caixa de ferramentas São as opções principais dele Que podem ser acessadas clicando Ou apertando os atalhos Quando você passa o mouse em cima de cada opção Ele te fará qual que é o atalho para cada objeto Observe que no fim está falando Shift S Então esse é o atalho para esse objeto Essa é a opção de mover Aperte M Seleção R Aqui são as camadas Os objetos que contém na sua edição Pode ter uma, duas, três, inúmeras camadas Nós entenderemos isso um pouquinho a frente Você virá em arquivo Clique em nova Aqui existe a opção de modelo Tamanho da imagem O que é o modelo? São os modelos padrões Você pode estar escolhendo 640x480 pixels 800x600 pixels 1024x768 E assim por diante Nesse caso Estarei escolhendo 800 de largura Por 600 de altura Você pode estar mudando isso aqui manualmente? Sim Se eu quiser 799 Eu posso estar Vindo e modificando aqui manualmente Quando você exportar essa imagem Esse estará o tamanho dela E aqui É a unidade de medida padrão pixel Isso pode estar sendo mudado? Sim, pode Clique ok Pronto Nosso objeto foi criado Aqui É a opção de cores Se você clicar duas vezes Você pode estar editando Qual cor você estará escolhendo Aqui ele te dá algumas opções Das últimas cores Que você utilizou Aqui também Há outras formas de você estar Escolhendo a sua cor Como essa roda Você clicando aqui Escolhendo A tonalidade Ou Nesse painel Ou aqui também Mas o padrão que eu utilizo é este Como que fazemos para pintar? Assim como no paint Vamos no balde de tinta Clicando Em ferramentas de preenchimento Ou shift B Se você clicar aqui Ele adicionará Essa cor Aqui Aperte CTRL Z Apertei CTRL X Que recorta Errei CTRL Z Aqui Também pode estar sendo inserida Essa cor Clicando aqui na cor preto E arrastando E também É uma outra forma de estar adicionando uma cor Pincel O pincel Ele te dá várias opções Alguns recursos avançados Aqui são os tipos de pincéis Que já está aqui Ou aqui Se você clicar aqui Você pode estar mudando um pincel Por exemplo Se eu escolher esse É um círculo E estaria escolhendo a cor Branca Quando eu clicar aqui Ele estará pintando Na cor E o formato escolhido Aperte CTRL Z Para estar desfazendo E CTRL Y Para refazer A sua edição Perceba que aqui Existem várias e várias opções Você pode estar olhando E analisando Uma por uma E uma flecha Atravessando o coração Aqui já está selecionado Aqui é escala O que é escala? É o tamanho que será pintado Por exemplo Nessa escala 0.46 Quando eu fizer a pintura Ele dará esse efeito Aperte CTRL Z Estarei aumentando Essa escala Perceba que agora O efeito está sendo exibido De outra forma Porque Ele aumentou O tamanho da pintura De cada objeto Isso são um conjunto De pequenas imagens Que formam Esse efeito A partir de agora Você irá Observar o centro Do objeto E a partir daí Tentar criar um coração Clicando aqui Clique em arrastar Não importa Se você estiver errando Perceba que já temos Um coração criado Perceba que o valor Aqui ficou 40 Tente escolher um valor Semelhante a esse Para criarmos A nossa flecha Ficará aqui E arrastará Perceba Que ele ficou torto Não tem problema Aperte CTRL Z E tente ir novamente Perceba que Essa aqui Essa linha Já ficou mais reta Tendo que errar CTRL Z Está refazendo Quantas vezes você quiser Se você Clicar Agora você estará Clicando em arquivo Salvar Aqui ele te dá Uma pasta padrão Mas eu estarei escolhendo O desktop Estarei escolhendo O nome Primeira Aula No Gimp Aqui ele te dá Opções Para navegar Em outras partes E o tipo de arquivo Por exceção Por padrão Nós estaremos Estavando No formato do Gimp Por que? Porque futuramente Podemos estar Editando essa imagem Você clica em salvar Pronto Ele já foi salvo No formato Do Gimp O arquivo Já foi salvo E está aqui na pasta Primeira Aula Gimp Que eu coloquei ele aqui A partir daqui Eu estarei colocando Todos os arquivos Que estarei Criando referente A esse projeto Quando você clica Nele duas vezes Ele abrirá novamente A partir da sua Última edição Essa é a inicialização Do nosso Gimp Sempre quando Há atualizações Ele atualiza Por aqui Algumas extensões Alguns recursos dele Isso é muito interessante Desse programa Aguardamos ele iniciar E ele já está aberto Com a nossa Última edição Percebam Que aqui Há um ícone Pequeno Dessa imagem O que é isso? Esta camada O que é uma camada? Vocês irão entender Por exemplo Eu clico Na nossa ferramenta De mover E movo esta camada Esse quadriculado Aqui no fundo Representa o que? Que este fundo Aqui está transparente Mas o nosso objeto Está totalmente Na frente Do fundo transparente Então Ele não Está transparente O fundo sim Se eu adicionar Uma transparência A esse objeto Ele poderá Está reconhecendo A transparência Do fundo Mas isso não Estará sendo ensinado Nessa videoaula Aperte CTRL Z Para estar voltando Esta ferramenta De movimentação Você está movimentando Esta camada Se você clicar aqui Em arquivo Botão direito Se você clicar Errei Se você clicar aqui Botão direito Nova camada Você estará adicionando Uma camada Na frente Dessa que já existe E clica ok Aqui ele te pergunta Se você quer Com transparência Ou branco Cor de fundo Ou a cor de frente O que que é isso? Cor de frente Cor de fundo E o tamanho? Eu estarei escolhendo O tamanho padrão Para que eu escolhi Para essa imagem E ok Ele adicionou Uma nova imagem O que aconteceu? Ele tem uma nova imagem aqui Mas está transparente Por exemplo Se eu clicar aqui em cor E clicar em vermelho E clicar ok Está arrastando esta cor E jogando aqui Ele não pintou O nosso objeto de trás Pintou o nosso objeto A frente Se você clicar neste olho Você não remove E não excluiu esta camada Ela ainda está aqui Mas o que aconteceu? Você apenas falou para o programa Não exibir a camada de cima Para você estar trabalhando Na de baixo Mas se você clicar no olho Novamente Ela estará exibindo A imagem de cima Tanto é Que se você vem aqui Em opacidade O que que é isso? É a transparência do objeto Se você está diminuindo ela Ele estará começando A ficar transparente E exibirá o fundo Dele Que é a nossa imagem De fundo Percebam o efeito Que pode ser feito Nós podemos deixar Um avermelhado Para dar um efeito Ao nosso objeto Por que? O coração normalmente Eles eram cor vermelha Então esta tonalidade vermelha Dará um efeito interessante Ao nosso objeto Nosso coração já está criado Agora nós iremos em arquivo Salvar como Agora sim Esse formato XCF É o formato padrão Do Gimp Que é o que está Na nossa pasta Primeira aula Gimp Que é o que? Que é o formato Para estar editando Mas nós Estaremos fazendo De outra forma Nós estaremos aqui Em tipo De arquivo Por extensão De um clique Aqui Ele te dá Diversos e diversos Formatos Para você estar escolhendo No nosso caso Nós estaremos Estar exportando No formato JPG Ou conhecido Como JPG Se você digitar .jpg Por exemplo Se estivesse .xcf E você Minimiza Aqui Ele está assim Você já sabe O formato de cabeça Que você quer Basta você estar Digitando E clique em salvar Quando você Clicar em salvar Ele vai te perguntar Sua imagem deve ser exportada Antes de poder salvar No formato JPG Pelas razões a seguir Então clique em exportar Quando você Clica em exportar Ele te pergunta A qualidade Dessa exportação A qualidade Da imagem A6IB No formato JPG Você pode estar Escolhendo 85 Que é o padrão Ou está aumentando Para 100 Aqui Ele te dá Opções avançadas Que nós não estranhamos Trabalhando Nessa videoaula E clique em salvar Pronto Agora Essa imagem Que a gente criou No gimp Em pouco tempo Já foi criada E está bem aqui Já criamos Um coração Com uma flecha Sendo atirada Com uma flecha E com uma flecha Com uma flecha E com uma flecha Tchau.